Silvana, nós estivemos lá, eu estive com o seu morador do bairro São Sebastião, então nós estivemos lá quando foi escolhido em 2017, através do programa do governo municipal, nós estivemos lá junto na noite da reunião que teve no salão da comunidade do bairro São Sebastião, definindo qual era a rua que ia ser escolhida para pavimentação. Foi decidido, os moradores escolheram aquela rua, o município acabou fazendo há poucos dias. Nós estivemos lá para prestigiar, junto com os moradores, para agradecer também ao Executivo por ter feito aquela melhoria lá no nosso bairro, e também, com certeza, sempre quando a gente se encontra, seja com o prefeito, o governador, o presidente, isso já de prática, quando entrega uma obra, já pede mais alguma coisa. E nós, como vereador também, como morador do bairro São Sebastião, além de prestigiar essa inauguração da obra, já entregamos mais alguns pedidos para o prefeito naquela manhã. Quais seriam esses pedidos? Nós temos uns pedidos lá dos moradores do bairro São Sebastião, que é a construção de um ECF lá no bairro São Sebastião mesmo, porque é um bairro muito grande, bastante populoso, e que nós já tínhamos um ECF, um postinho de saúde, antigamente lá na escola CIEP, no bairro São Sebastião. E as pessoas nos procuram, os moradores, eles gostariam de ter novamente um ECF ali no bairro São Sebastião. Até porque, como o bairro é grande, ele acaba dando uma demanda maior hoje lá no bairro Gaúcho. Então, sobrecarrega. Então, nós fizemos, encaminhamos esse pedido novamente para o prefeito, já fizemos na Câmara de Vereadores, pedimos novamente no sábado lá para o prefeito, e também fizemos o pedido da construção de uma praça, que ao lado do CIEP, no terreno do CIEP, ele tem um espaço muito grande ali, que pode ser construído uma praça, com uma academia ao ar livre, um local para a prática de esportes, de caminhadas, que é bem grande o terreno. E nós precisamos, no bairro São Sebastião, os moradores não têm um local apropriado para essa prática. Então, encaminhamos esse pedido, nós já tínhamos feito na Câmara de Vereadores também, com apoio de outros vereadores, e agora entregamos lá, no sábado pela manhã, entregamos para o prefeito pessoalmente esse pedido. Então, vamos aguardar, se Deus quiser, para no futuro nós termos essa melhoria lá no bairro São Sebastião. O prefeito recebeu e disse que, no momento que o município pegar de volta o CIEP, que é uma demanda que ele está tratando através do Estado, com certeza terá condições de atender essa nossa solicitação dos moradores do bairro São Sebastião.